Nunca poderia ser tua Não me venhas pedir desculpa Fugi da saudade que bateu No final foi apenas eu quem sofreu Nunca poderia ser tua Mesmo que quisesse tu recuas Fugi da saudade que bateu Tentámos tantas vezes mas não deu Nunca tens tempo para mim Tentei ser forte e escondi Sempre cuidei bem de ti Mas nunca estavas aqui E eu sei que amar nunca foi fácil Tudo o que vivemos deixa-me frágil Mas como eu não há E vale a pena tentar Baby, tu já sabes Comigo não é uma folha em branco E contigo eu vou estando Mas não sei se sinto que Nunca poderia ser tua Não me venhas pedir desculpa Fugi da saudade que bateu Fugi da saudade que bateu No final foi apenas eu quem sofreu Nunca poderia ser tua Mesmo que quisesse tu recuas Mesmo que quisesse tu recuas Fugi da saudade que bateu Tentámos tantas vezes mas não deu E nós tentámos foi em vão todo o tempo gasto Hoje eu sigo com memórias que vem ainda rasta Não há culpados quando o love fica tenso escasso E já não sinto conforto no teu abraço Então sigo sem rancor Eu já estou fairway Pelo que vivemos Eu estou pronto para sair a bem Hoje eu pus um ponto Para esquecer tudo o que já passei Desculpa, falhei Sem mim estás ok Apenas foste minha Nessas horas tardias Em que eu percorri o teu corpo Aquecer as noites frias Sigo a pensar em nós Mas estamos em diferentes vias Não vou levantar a voz E trazer chuva todos os dias Nunca poderia ser tua Não me venhas pedir desculpa Fugi da saudade que bateu No final fui apenas eu quem sofreu Nunca poderia ser tua Mesmo que quisesse tu recuas Fugi da saudade que bateu Tentámos tantas vezes mas não deu Fugi da saudade que bateu 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 Fugi da saudade que bateu